Ele diz que é gavião Só vive com pinto no bico Gavião só dorme no pau Gavião só vive com pinto no bico O gavião que voa abaixo Tá querendo matar a fone O gavião que voa abaixo Tá querendo matar a fone Na verdade todo gavião Quando pousa no chão É um pinto que some Na verdade todo gavião Quando pousa no chão É um pinto que some Ele diz que é gavião Que é gostosão E se acha bonito Ele diz que é gavião Que é gostosão E se acha bonito Gavião só dorme no pau Gavião só vive com pinto no bico Gavião só dorme no pau Gavião só vive com pinto no bico Gavião rei vai atrás da caça Carcará só fica na sobra Gavião rei vai atrás da caça Carcará só fica na sobra Quando você vê pena Quando você vê pena voando É gavião brigando por causa de cobra Quando você vê pena voando É gavião brigando por causa de cobra Ele diz que é gavião Que é gostosão E se acha bonito Ele diz que é gavião Que é gostosão E se acha bonito Gavião só dorme no pau Gavião só vive com pinto no bico Gavião só dorme no pau Gavião só vive com pinto no bico Gavião gosta de cobra grande Mas também pega pinto pequeno Gavião gosta de pinto pequeno Pra matar gavião tem instinto É de cobra e de pinto Ele tá vivendo Pra matar gavião tem instinto É de cobra e de pinto Ele tá vivendo Ele diz que é gavião Que é gostosão E se acha bonito Ele diz que é gavião Que é gostosão E se acha bonito Gavião só dorme no pau Gavião só vive com pinto no bico Gavião só dorme no pau Gavião só vive com pinto no bico Gavião gosta de cobra grande Mas também pega pinto pequeno Gavião gosta de cobra grande Mas também pega pinto pequeno Pra matar gavião tem instinto É de cobra e de pinto Ele tá vivendo Ele diz que é gavião Que é gostosão E se acha bonito Ele diz que é gavião Que é gostosão E se acha bonito Gavião só dorme no pau Gavião só vive com pinto no bico Gavião só dorme no pau Gavião só vive com pinto no bico Gavião só dorme no pau Gavião só dorme no pau Gavião só vive com pinto no bico Gavião só dorme no bico Gavião só dorme no pau Gavião só dorme no pau Gavião só vive com pinto no bico Ela chegou correndo demais, imprudente Bateu, arrebentou meu peito Acidente de amor, machuca demais Curou o lado esquerdo, amatou o direito Ela chegou correndo demais Ela não conseguiu evitar a pancada Acidente de amor, machuca demais Mas ela também saiu machucada Ela veio guiando a paixão a duzentos por hora Quando se perdeu E pegou meu coração de frente Nesse acidente a vítima sou eu E agora nesse sofrimento Meu ferimento não sai e não cura E o pior é que ela se evadiu E por esse Brasil, meu amor, lhe procura Ela chegou correndo demais, imprudente Bateu, arrebentou meu peito Acidente de amor, machuca demais Curou o lado esquerdo, amatou o direito Ela chegou correndo demais Ela não conseguiu evitar a pancada Acidente de amor, machuca demais Mas ela também saiu machucada No acidente eu perdi o sentido E acordei ferido, doendo de amor Ela chegou correndo demais, ela não conseguiu Evitar a pancada Não conseguiu evitar a pancada Acidente de amor, machuca demais Mas ela também saiu machucada Na intenção de encontrar a malvada Um retrato falado, eu mandei fazer Não me lembro de muitos detalhes Mas de uma coisa eu não posso esquecer Apesar da violência do choque Ainda sinto o toque, o perfume no ar E no meu coração, infeliz pra sempre A cicatriz desse amor vai ficar Ela chegou correndo demais Imprudente, bateu, arrebentou meu peito Acidente de amor, machuca demais Curou o lado esquerdo, amassou o direito Ela chegou correndo demais Ela não conseguiu evitar a pancada Acidente de amor, machuca demais Mas ela também saiu machucada Na intenção de encontrar a malvada Um retrato falado, eu mandei fazer Não me lembro de muitos detalhes Mas de uma coisa eu não posso esquecer Apesar da violência do choque Ainda sinto o toque, o perfume no ar E no meu coração, infeliz pra sempre A cicatriz desse amor vai ficar Ela chegou correndo demais Imprudente, bateu, arrebentou meu peito Acidente de amor, machuca demais Curou o lado esquerdo, amassou o direito Ela chegou correndo demais Ela não conseguiu evitar a pancada Acidente de amor, machuca demais Mas ela também saiu machucada E não conseguiu evitar a pancada E não conseguiu evitar a pancada Ela sente saudade Ela me ligou E por telefone ela chorou, chorou Ela sente saudade, ela quer voltar E por telefone eu vi ela chorar Ela chorou de amor Ela disse que sofreu, sofreu de solidão E por telefone ela pediu E por telefone ela pediu perdão E eu a perdoei pra não ver ela chorar Quando a gente ama é lindo perdoar Ela chorou de amor De quem que ela chorou? De quem que ela chorou? Ela chorou de amor Ela chorou de amor De quem que ela chorou? De quem que ela chorou? Ela chorou de amor Ela disse que me ama Ela se soltou E por telefone ela se entregou Ela disse que vem E eu vou esperar Pelo telefone não dá pra se amar Ela chorou de amor De quem que ela chorou? De quem que ela chorou? Ela chorou de amor Ela chorou de amor De quem que ela chorou? De quem que ela chorou? Ela chorou de amor Oh, meus amigos Mulher é muito bom E quando chora de amor Aí é bom demais Ela sentiu saudade Ela me ligou E por telefone ela chorou Ela chorou Ela chorou Ela sentiu saudade Ela quer voltar E por telefone eu vi ela chorar Ela chorou de amor De quem que ela chorou? De quem que ela chorou? Ela chorou de amor Ela chorou Ela chorou de amor Ela chorou de amor De quem que ela chorou? Ela chorou de amor 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 De quem que ela chorou? Ela chorou de amor Ela chorou de amor Ai, 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 ai A balança virou Mexeu O amor esta menina Bagusou Feito meu Apaixonado Apaixonado por você Sou feliz Sou feliz O amor esta menina Bagusou Ela chorou de amor Ela chorou de amor Ela chorou de amor Ela chorou de amor Ela chorou beiden Ela chorou de amor Ela chorou de amor Com a viola no teito e você no coração Ai, 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 o amor apareceu Tava procurando ela, ela procurando eu Ai, 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 o balão só virou meu chão O amor desta menina bagunçou o peito meu Ai, 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 o amor apareceu Tava procurando ela, ela procurando eu Ai, 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 o balão só virou meu chão O amor desta menina bagunçou o peito meu Tem na beira do brejo, tem no mundo inteiro Nunca vi no homem, só vi na mulher Vai ganhar um prêmio, quem disser primeiro Sem olhar, sem sentir cheiro, que bicho que é Tem na beira do brejo, tem no mundo inteiro Nunca vi no homem, só vi na mulher Vai ganhar um prêmio, quem disser primeiro Sem olhar, sem sentir cheiro, que bicho que é Eu já vi da grande, já vi da pequena Eu já vi da loira, já vi da morena Eu já vi mansinha, caminha me olhando Eu já vi nervosa, valente, babando Eu já vi da velha, já vi da novinha Tá mais enrugada, até a mais lisinha Já vi bonitinha, muito bem cuidada Eu já vi feinha, muito mal tratada Tem na beira do brejo, tem no mundo inteiro Nunca vi no homem, só vi na mulher Vai ganhar um prêmio, quem disser primeiro Sem olhar, sem sentir cheiro, que bicho que é Tem na beira do brejo, tem no mundo inteiro Nunca vi no homem, só vi na mulher Vai ganhar um prêmio, quem disser primeiro Sem olhar, sem sentir cheiro, que bicho que é Tem homem que gosta até demais da sua Que tem uma em casa e outra na rua Mas a quem não gosta e foge da bichinha Prefere outra coisa, vê se adivinha Eu vou dar uma dica do que ela come Ela come tudo que enriquece o homem Come sua terra, come o seu dinheiro E você paga caro pra sentir o cheiro Tem na beira do brejo, tem no mundo inteiro Nunca vi no homem, só vi na mulher Vai ganhar um prêmio, quem disser primeiro Sem olhar, sem sentir cheiro, que bicho que é Tem na beira do brejo, tem no mundo inteiro Nunca vi no homem, só vi na mulher Vai ganhar um prêmio, quem disser primeiro Sem olhar, sem sentir cheiro, que bicho que é Tem homem que gosta até demais da sua Que tem uma em casa e outra na rua Mas a quem não gosta e foge da bichinha Prefere outra coisa, vê se adivinha Eu vou dar uma dica do que ela come Ela come tudo que enriquece o homem Come sua terra, come o seu dinheiro E você paga caro pra sentir o cheiro Ninguém acertou, agora eu vou ser O bicho que eu falo é a pera E que agora eu vou dizer, o bicho que eu falo é a pera Amei demais você, então me diz porquê Meu beija-flor voou, abandonou a flor e não quer mais viver Não posso mais sonhar, agora é só chorar Meu beija-flor voou, abandonou a flor e não quer mais voltar Já tentei gostar de outro passarinho, mas só você quem pousa no meu ninho Já fiz declaração até pra sábia, mas o meu coração tem jeito, não só quer te amar Amei demais você, então me diz porquê Meu beija-flor voou, abandonou a flor e não quer mais viver Não posso mais sonhar, agora é só chorar Meu beija-flor voou, abandonou a flor e não quer mais voltar E toda tardezinha eu fico na janela Os passarinhos voltam, os passarinhos voltam, mas não vejo ela Então pego a viola e vou cantando a dor e não sei onde é que anda Meu beija-flor voou, meu beija-flor voou, abandonou a flor e não quer mais viver Então me diz porquê Meu beija-flor voou, abandonou a flor e não quer mais viver Não posso mais sonhar Não posso mais sonhar, agora é só chorar Meu beija-flor voou, abandonou a flor e não quer mais viver Meu beija-flor voou, abandonou a flor e não quer mais viver Música Fiz um rancho beira-chão, trançado de varaboa Fiz sem pressa trabalhando, somente nas horas doa Fiz uma pinguela grande, foi por cima da taboa Camite não dá dez metros da minha porta na lagoa No fundo do rancho tem abacate, manga e banana Plantei mandioca e batata e uma doceira de cana O meu rancho é pequeno, mas pra mim já tá bacana Não tem muito o que fazer pra encher minha semana Tem um cachorro que late umas três vezes por dia Mesmo assim é quando acha um tatu ou uma cutia Tem um cavalo ligeiro por nome de ventania Tenho três vacas de leite que dão leite todo dia Quem vem visitar meu rancho eu recebo com apreço Quem traz um sorriso amigo a Deus eu sempre agradeço Só vem quem sabe o caminho porque eu não tenho endereço Sendo assim não tem surpresa Só vem quem eu já conheço Tem gente que não entende esse meu viver isolado Quando eu falo da risada de ouvir meu palavreado Mas isso não me incomoda, tô mais do que acostumado Ser chamado de caipira não estudai ser diplomado Como é que faz a gente? Como é que faz a gente apaixonar por quem já é de outro? Como é que pode a vida da gente ser tão caprichosa? Será castigo do pecado antigo de Adão e Eva? Porque comeu a fruta proibida e achou tão gostosa? Por que será que a gente gosta mais das coisas proibidas? Porque o amor quando não pode ser o coração adora O lado esquerdo cheio de paixão dói com ferida A gente chora, chora, chora muito e a dor não melhora É isso aí que acontece comigo Eu tenho o reino do pecado antigo Querer demais a mulher de um amigo é coisa perigosa Será meu Deus que esse é meu caminho Gostar de alguém que já tem o seu ninho Porque a fruta do quintal vizinho é muito mais gostosa Por que será que a gente gosta mais das coisas proibidas? Porque o amor quando não pode ser o coração adora Tô ficando com ela Tô ficando liso no cheque que cai Tô ficando com ela É dinheiro que vem, dinheiro que vai Tô ficando com ela Eu fico falido, quebrado da cena Mas tô ficando com ela Tô ficando com ela Tô muito chonado, doente de amor Tô ficando com ela Não posso viver sem aquela flor Tô ficando com ela Eu vendo a boiada, se cresci do coro Tô ficando com ela Tô ficando com ela Ela vai gastando e eu vou bancando Tô ficando com ela É mais um cheque que eu vou vacinando Tô ficando com ela É anel de ouro e carro do ano Mas tô ficando com ela Tô ficando com ela Tô ficando liso no cheque que cai Tô ficando com ela É dinheiro que vem, dinheiro que vai Tô ficando com ela Eu fico falido, quebrado da cena Mas tô ficando com ela Tô ficando com ela Tô muito chonado, doente de amor Tô ficando com ela Não posso viver sem aquela flor Tô ficando com ela Eu vendo a boiada, se cresci do coro Tô ficando com ela Tô ficando com ela Ela vai gastando e eu vou bancando Tô ficando com ela É mais um cheque que eu vou vacinando Tô ficando com ela É anel de ouro e carro do ano Mas tô ficando com ela Tô ficando com ela Tô muito chonado, doente de amor Tô ficando com ela Não posso viver sem aquela flor Tô ficando com ela Eu vendo a boiada, se cresci do coro Tô ficando com ela Tô ficando com ela Tô ficando com ela Ela vai gastando e eu vou bancando Tô ficando com ela É mais um cheque que eu vou vacinando Tô ficando com ela É anel de ouro e carro do ano Mas tô ficando com ela 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 E aí